No Brasil, cresce o repúdio contra o deputado da extrema-direita, Jair Bolsonaro, acusado de racista e homofóbico. A cada dia aumentam os pedidos de punição ao parlamentar. A chuva frustrou o que prometia ser o primeiro grande protesto contra o racismo e a homofobia no Rio de Janeiro, mas não tirou a força da causa. O alvo dos protestos, o deputado federal Jair Bolsonaro, defensor da ditadura militar e autor de comentários para lá de discriminatórios. A gota d'água foi este vídeo que pode ser encontrado no YouTube, assistido por mais de 140 mil pessoas. Em um programa de televisão, Bolsonaro voltou a defender a ditadura militar e afirmou que os filhos dele não corriam risco de se apaixonar por mulheres negras ou ter relações homossexuais, porque tinham sido muito bem educados. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça, se tiver uma boa educação. Se for um pai presente, então não corro esse risco. O protesto contou com a participação de afro-brasileiros, homossexuais e defensores dos direitos humanos. Ele extrapolou o direito de expressão. Há uma confusão muito grande entre o direito de opinião e o direito de incitação à violência, ao preconceito e à discriminação. O Jair Bolsonaro, ele extrapolou toda a sorte do conceito de liberdade de opinião. Ele tem utilizado a imunidade parlamentar para ser uma voz de desrespeito aos direitos humanos. A secretária do Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil afirma que o deputado violou a lei que determina que o racismo é um delito imprescritível e sem direito à fiança. Nós estamos lutando para que ele seja punido com a lei 7716, que pune os crimes de racismo, com detenção sem direito à fiança. Para os ativistas homossexuais, esta é uma oportunidade para que o Congresso aprove uma lei contra a homofobia, em discussão no Congresso desde 2007. Se por um lado a Ordem dos Advogados do Brasil pediu ao Congresso a abertura de um processo contra o deputado, por outro ele já foi condenado por uma boa parte da sociedade brasileira. Lucrécia Franco, Telesur, Rio de Janeiro.